Traz aqui uma notícia de morte de uma mulher, ela apresentava marcas pelo corpo. O companheiro é suspeito do crime, olha só. Jovem de 19 anos foi encontrada morta dentro de casa com sinais de violência. O principal suspeito, o companheiro da vítima. Depois de tudo isso, a polícia militar foi chamada, o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão recolheu o corpo da jovem. A equipe policial, momentos depois, ali algumas horas, flagrou esse homem em um carro, dirigindo ali e tentou abordá-lo. Ele não respeitou, empreendeu fuga e só parou quando se acidentou. Ele bateu o carro e acabou preso então pela polícia. O flagrante ratificado pelo crime de homicídio, qualificado pelas condições do sexo feminino, feminicídio. E é um crime inafiançável, já que tem um caráter hediondo, bem como houve a representação pela prisão preventiva do suspeito.